Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. A Secretaria Estadual de Defesa Civil realizou uma ação simulada de atendimento a desastres naturais em Petrópolis. O objetivo foi promover a cultura de prevenção e testar a mobilização das forças de emergência e também o uso dos equipamentos. Além da Defesa Civil, o SAMU e o Corpo de Bombeiros também participaram. 250 militares estiveram envolvidos. A ação também aconteceu na capital. O Ministério Público cumpriu oito mandados de busca e apreensão no noroeste do estado. Os alvos são pessoas ligadas a um esquema irregular de aquisição de veículos na Prefeitura de Itaocara. Entre os principais investigados está o secretário de transportes do município. Agentes estiveram em Itaocara e também em Santo Antônio de Pádua. Entre julho e outubro, a Prefeitura gastou 850 mil reais com peças e pneus. Mas há indícios de que esses equipamentos nunca tenham sido usados. O castramóvel de Barra do Piraí estará nesta sexta-feira no bairro Cantão, das nove da manhã às cinco da tarde. Os interessados na castração de cães e gatos devem fazer o cadastro pelo WhatsApp 99821 7699. É possível agendar não só as cirurgias, mas também fazer denúncias de maus-tratos e abandono. Por hoje é só. Boa noite a todos, bom descanso e até amanhã.